RIP 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 E aí, tudo beleza, galera do Youtube? Hoje eu vou gravar um vídeo de LOL com o Fábio e o Guedes, fala aí Fábio. E aí, mano. Nossa, Fábio. E aí, mano. RIP Reporta essa Leona aí, sem maestria. É, mano. Reporta ela só na partida, mano. Trollou. Trouxe LED. Jogo de showgat. Ai ai. RIP RIP Nique da veia. RIP Chegou logo mostrando uma empresa. Tá pra mostrar? RIP RIP E o Guedes tá triste. Estava só seguindo a sua rota. Guedes ficou ok. Ficou tipo o Ramos falando ok. Ok. Bem-vindo a Summers Rift. Acho que eu deixei alguma coisa aberta, mas parece que caiu um pouco. Deu vontade de jogar Crossfire. Nossa, pra que, velho? Nossa. Jesus. Pra onde? Pessoal do canal do Felipe me conhece por... 30 segundos para a liberação das tropas. Sapatão Fábio. Isso aqui de reporta eu, Pris. RIP 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 Não. Estou no seu presente. Estou no seu presente. Estou no reforço. Acho que ele não tem skin. Cala a boca. Não tem maestria, mano. Só reforço. Travou o jogo. Meu ping foi pra 50. Eu falei travou o jogo? Não falei travou o jogo. Falei. Falou sim. Eu lembro. Eu não lembro. Eu não sei de nada. Qual é o meu nome? É o McQueen, né? Tá legal. Achei que ela ia descer. Ai, cara. Ai, cara. Dá muito grande. Ai, mano. Eu tenho que pegar a carinha que batiram hoje, vai? Eu acabei de nerfar o Zed. Nossa. Abaixei a qualidade das sombras. Nossa. Como assim, tio? Nossa. Já sei onde que eu vou deixar meu bagulhinho do action, Fabio. Vou deixar lá em baixo. Porque a gente se incomoda ali. É. Fica parecendo no vídeo. É. Não, não é nem isso. É porque, tipo, é... Quando eu vou clicar aqui com um personagem, tipo, não mostra, tá ligado? GG. Lagou aqui. Lagou aí? Chegue aqui. Chegue pegando aí. Caralho, véi. GG, bote. Chegue. Caralho, véi. A Aleoni é muito ruim. Olha isso. Fala aí, Negat. Se fosse eu aí. Porra, mano. Eu fui pra cima da Vayne pra quê? Ela tipo, ela ficou parada. Se fosse eu nesse bote aí, cara. E aí Pra onde de boa Você fica mal quieto do nada Se não tá quieto é de boa Eu tô sentindo se eu vou matar alguém Eu tô meio estranho mano Errei Falei errado Falei errado Melhor definição Falei 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 E aí Tem galho Ai ai que você vai ficar falando isso Joga Bugou mano Uhuu 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 Vagou, mano. Ino último ataque, travou tudo o seu Husky Aaaaaah Bonde batada Se for criança, você é louco, mano Imagina... Imagina um bebê Imagina um bebê como assim Imagina um bebê tipo, num Dota Fai da minha lane! Fai da minha lane! Fai da minha lane! Vou te dar! Seu bobo! Seu bobo! Ele mostra a língua com a tela Ele mostra a língua Vai dar strike no canal do Felipe Eu canto em uma Tem nada a ver não Com a boblade cantar Tô toando Grava um vídeo de ouço Não dá nada A hora vai dar Relaxa Até lá eu já vou ter minha companhiazinha ali Faremos o que for preciso Até lá eu já vou entrar na machine Mas já filho Um inimigo Joé Inish É o que? Quem morreu aqui no top Que não vi Né cê não viu porque Eu também não vi cara Eu vou te reportar em mano Eu também não dar Parei cê não piada Eu não vi Que caro Fábio Só porque eu tô jogando de NPC né mano Só porque eu tô jogando de NPC né mano Só porque eu tô jogando de NPC né mano Deixa eu aconselho também Agora eu compreendo É só eu matar que o time mata Oh parece que o time tá virando em torno de mim né Ah o bot vai matar agora também Eu não morri ainda Eu mato e o time mata Eu mato e o time mata Nome do Vigilência é mal O time O time O time O Yassu mano O time Yassu Tu gira em torno de mim Não Ninguém gira em torno de você Olha lá vai ser solada aí ó Vai morrer Pode gravar você ser insolada Nenhum minuto Tá morrendo legal Master engancou Ih beleza Que lisa E falou Leona Abraços Abraços Quer me dar um abraço pra quem? Pra sua mãe? Tá Eu preciso dar a mãe do... do... do Ian Eu tô amando um cu Nossa mano esse cerco não mata essa avena pelo amor de deus aí Coisa que realmente vai acontecer tá ligado? Ele vai ficar parado no matinho sambando Guedes meu futuro mano Aí ó Ô Guedes Quem vai ganhar a próxima eleição no Brasil? Sua mãe Porra Não Ela não é cachorro igual você Ué Como assim velho? O sentido Vai se danar mano esse eco aí velho Sentido não tem mano Aferma Felipe você deveria ser imortal O que? O que o Dolly não vê e o coração não sente Pois é né Tinha que ser mesmo Que o senhor escreveu por exemplo Ah mas na moral velho e se é com o moço ou agora velho? Eu falei pra ele pegar o bagulho aqui ele não veio Não foi eliminado Alguém morreu no top aqui de novo você viu Felipe? Não eu sou cego Não eu sou cego Você joga com chefe cotoco também né? Nada a ver Não acabou de comer Eu jogo de Leona De Leona não De Fiora Mordekaiser Fui Leblanc Tudo saudade Masberi 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 eu não jogo não velho Já Masberi eu não consigo jogar ele masberi velho Nossa Nossa, é o Echo... Nossa... Quem? 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 Meu Deus! Tipo, o stun do Echo tava na frente do... Da Vayne, ela flechou Errado e tipo, ele voltou Ai que burra Ai que burra... Olha o Gun Que Motherfucker Olha a Emira, tá bolada aqui Cega Ai caralho, não dá, não dá Ah não, Mastery é nada Que você vai querer ficar aqui no top Vai embora viado Isso ai, nossa que burro Mais esse Gang no top aqui Só pra prender filha Meio Static Meio Static, agora o jogo vai melhorar Felipe Confio Vocês sabem filha Eu to de onde Felipe Ah só não to com ele Que que deu Porra Eu ia ali da bupe armas cair, eu ia roubar daí, eu deixei cair Não podia roubar, relaxa Ah eu vou roubar o Leon Relaxa, relaxa Isso ai deu um pouquinho de rage, mas depois... Sai de dois Errou, errou a ult, errou Eu acho engraçado tipo O cara bate com uma katana numa torre de concreto e... E corre E sai sem Ah mas o Mastery correu mano, ia matar ele Ele lutou e saiu correndo Eu não vou matar ele porque eu não quero É tudo fair play É tudo fair play Ai caralho Caralho É ué É o que? Nossa Nossa Caralho Você viu isso? Soldado Nossa Eu toquei muito velho Ah O que que foi? O que foi? O que foi? Me mostrei a mais, Felipe, pra dar aquele respeito né... Porque... a a é só que ele começou a disparar o que ele a vida do mundo o seu serão aqui o pai nem é que não era certeza que comprou tá 2 barra 1 ainda não sei como a vida a minha meta força das eras como assim ela tá com o palito de faremos o que for preciso você não assiste o palmeiras ganhou de virada do santos ah um top mia tá o 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 todo o 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